As vezes é aquilo que Jesus fez com aquele centurião, Senhor eu não sou digno, que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra, uma palavra de Cristo cura, os de perto e os de longe, uma palavra de Cristo restaura, sabe havia uma mulher adúltera e muitas pessoas queriam destruir a vida daquela mulher, e ela chegou até Jesus, todo mundo sabe da história, Jesus ficou em silêncio, não respondeu, e quando ele respondeu foi a favor daquela mulher, e ele disse aquele que não tem pecado, entre vocês, no meio de vocês, atira a primeira pedra, e a Bíblia diz que todos saíram, porque todos eles praticavam pecados, E ali o Senhor, ele então, ele transforma, ele dá uma oportunidade para aquela mulher viver em dignidade, sabe todos os encontros que as pessoas tiveram com Jesus, elas receberam o potencial, para viverem transformadas, A história talvez, eu sou uma pessoa simples, eu não tenho uma boa casa, eu não tenho bens, mas agora você tem um bem maior, e esse bem você vai carregar dentro de você, é um tesouro indesputível, é uma força, é um potencial que não se quebra, que não se desfaz, está dentro de você, você pode ter a sabedoria de Deus, para criar, para fazer, para realizar, coisas que, que você não sabia, que ninguém ensinou, mas o próprio Senhor, ele abre a sua mente para fazer, ideias que ele vai dar para você, fazer coisas por meio da sua inteligência, o conhecimento dele, que vem no seu intelecto, que vai abrir a sua mente, para que você possa fazer algo extraordinário, Amados, quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós temos inspiração de Deus, você agora não está mais só,